Anselmo, que vínculos extraordinários unem a Lituânia com o Brasil? É um vínculo impressionante, porque vem da Lituânia, que é um país pequeno, lá dos bálticos, três famílias, Klabin, Segal e Laffer, famílias importantes na história da economia brasileira, das artes, da política. É verdade, é verdade, e tudo uma família só, né? Porque, por exemplo, a Eva Klabin, que é essa colecionadora de arte, nós estamos na casa dela, ela tem um dos poucos quadros modernos que ela tem, é do Lazar Segal. Ora, o Lazar Segal é casado com a Geni Klabin, que é prima e irmã da Eva Klabin. Por sua vez, o Lazar Segal teve um filho, o Maurício, que foi casado com a nossa querida atriz, Beatriz Segal. Foi isso. E aí E aí Olha um pouco da... da família do seu sogro e da sua sogra. O seguinte, houve um entrosamento das duas famílias, Segal e Klabin. Aliás, há um parentesco muito engraçado da minha sogra. Ela era a filha do Maurício Klabin, o fundador da família, do clã, que foi o primeiro que veio para o Brasil e ela era ela, mais duas irmãs e um irmão. E a dona Geni era pequena quando ele veio para cá, ela tinha uns 12 anos, assim, e o velho Maurício Klabin contratou o seu Lazar para dar aulas de desenho para as filhas, porque ele ficou aqui um tempo. Agora, ele veio porque a irmã dele, mais velha, tinha casado com o irmão do Klabin. Então, ela era a tia da dona Geni. Em geral, os artistas têm problemas de dinheiro. Como é que o Lazar Segal vivia? Ele foi imigrante, mas não foi aquele imigrante pobre de terceira classe, nunca foi. Ele já na Europa tinha um certo status. Ele não era de família rica, mas ele conseguiu impor o seu trabalho. Mas, vindo ao Brasil, isso mudou radicalmente. Ele casa com o Geni Klabin, que realmente possibilitou uma vida mais folgada. Ele termina se casando com a brasileira, não é, senhor? É, exatamente. O que acontece é que, em 1924, quando ele chega aqui com a esposa alemã, a esposa não se adaptou. E dizem até que ela não gostava do Brasil. E aí, no final de 1924 mesmo, ela resolve retornar à Alemanha. E ele, quando esteve aqui em 13, ele tinha dado aulas de pintura para a Geni Klabin, que vinha a ser sobrinha da irmã dele, porque a Luba, que era irmã do Segal, casou-se com um tio da Geni, que era Klabin. Todos da mesma região. Todas da mesma região, porque os Klabin são de Vilna, assim como os Laffer e também os Segal. Em maio de 1937, Lazar Segal representa oficialmente o Brasil no Congresso Internacional de Artistas Independentes, em Paris. Como é que você vê a relação do Segal com o Brasil? Eu acho que o Segal é a grande ponte entre a linguagem europeia e a linguagem nacional. Porque a gente vê isso no trabalho dele. Ele vem da Lituânia, ele vem desse expressionismo alemão, ele vem como estrangeiro, como um judeu e chega aqui no Brasil. Gosta você ver as obras dele, para ver como ele trouxe, por exemplo, eu acho que nas cores ele trouxe muita coisa ainda da Rússia, da infância, da miséria na Rússia, das dificuldades do povo no tempo do Kitzar e tal. Mas aqui ele teve uma influência muito grande, exatamente como você diz, da luz e da situação do povo brasileiro. Ele era muito ligado nisso. Ele tem o famoso navio de imigrantes, que é a história da vinda dos imigrantes para o Brasil, mas ele tem obras muito, muito ligadas ao povo brasileiro. Por exemplo, quando a gente pega a série do Mangue, ou todos esses momentos onde ele vivencia o Brasil, quando ele vai para Campos do Jordão, quando ele tem filhos brasileiros, Maurício foi casado com a Beatriz Segal, então a gente vê aí uma ponte extraordinária. E eu acho que Segal faz bem essa mistura, ele se sente bem como um brasileiro aqui. Hélio, além de fazer pinturas a óleo, ele fez mais outra coisa? Ah, sim, isso é fundamental no trabalho dele. Porque a gente conhece muito o Segal como um pintor, mas lembrar que ele foi um excelente gravurista. Então, é um trabalho fundamental, um trabalho em papel e grandioso. O Museu Lazar Segal tem uma vasta coleção desse material dele. E outra questão é o seu trabalho como escultor. Então, sempre figurativo, é um caminho mais por aí. E tem muito uma relação de ambiente familiar. Então, talvez pela sua convivência com os filhos que teve, o Oscar, o Maurício. Então, ele vai se voltar um pouco para isso, para essa relação familiar. E como ele é de tradição judaica, a família é fundamental. E como ele é de tradição judaica, a família é fundamental. E eram judeus muito religiosos? Não, havia religiosos bastante na família, mas meu sogro e minha sogra, não. Eles respeitavam as festas. Eu fui muitas vezes à sinagoga para rachachonar, os bar mitzsas, todas essas coisas. Mas eles não eram religiosos. Tanto que deixaram os filhos casarem com não-judeus. Eu não sou judia, minha cunhada também não. E nunca se obrigou nada de religião. Os filhos fizeram bar mitzsas. Agora, o pai dele era religioso e escrevia o texto sagrado denominado Torá. Que são aqueles rolos, que são os cinco primeiros livros da Bíblia. E cada letra é praticamente desenhada com grande arte. Não pode cometer erros, equívocos, não pode apagar. Quer dizer, uma arte de grande perfeição. Qual é a relação dessa casa com o Lázaro Segal? Olha, é uma boa pergunta. Porque não é apenas a residência do Segal, onde ele morou durante 30 anos, que se transformou em espaço de museu em 67. Mas é uma casa construída por Gregory Warchavtschik. Que é o primeiro grande, vamos dizer, arquiteto modernista brasileiro, né? E que era cunhado dele. Você vê a família, era toda muito... E gostavam de arte, né? Por um lado, uma casou com o Warchavtschik, a outra casou com o Segal. Então, ele teve, por um lado, a preocupação. A preocupação clara de deixar obras em coleções importantes brasileiras e internacionais. Mas a grande maioria das obras, até por, felizmente, ser um homem rico, ele pôde, enfim, fazer isso também. Ele organizou tudo, deixou tudo organizado no Museu Lázaro Segal, que hoje pode ser visitado. Lázaro Segal morreu no dia 2 de agosto de 1957, em sua casa, na rua Afonso Celso, em São Paulo, vítima de problemas cardíacos. Pena que ele morreu cedo, né? Ele morreu com 66 anos, se não me engano, de problema cardíaco, e já vivendo em Campos do Jordão, porque poderia ter contribuído muito mais. Eu acho que a gente teria tido mais a presença de Segal na nossa história. Mas eu acho que o curto espaço de tempo que ele pôde exercer, eu acho que houve bastante influência, mas sem dúvida que há Segal em muitos artistas. E talvez até haja mais Segal depois de sua morte, ou seja, ao longo do tempo, que as pessoas foram tomando conhecimento e aceitaram mais esse tipo de pintura. Então, ele tem um leque muito grande, vamos dizer assim, técnico, um leque enorme técnico. Ele praticamente fez uso de todas as técnicas possíveis naquele momento. Se expressou de várias maneiras, exatamente. Quer dizer, então, ele é um artista completo em todos os sentidos, e também um ser humano muito completo. É importante, essas duas coisas muitas vezes caminham juntas. Nem sempre, mas muitas vezes caminham juntas. E aí 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 E aí